Bom dia, meus amados! Estamos em pleno domingão, hoje dia 5 de julho de 2020, trazendo para você Minutos com Deus. Gostaria de pensar juntamente com você nesta manhã, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, quando Jesus diz algo lindo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho no Jentro, para que todo aquele que nele crê não periça, mas tenha a vida eterna. Meu amado, aqui Jesus apresenta um dos versículos mais completos da Bíblia, mostrando a razão de Deus ter enviado seu Filho ao mundo. Primeiro, foi por baseado no seu amor, o amor a si próprio, a forma de que ele demonstrar o seu amor ao mundo, como Deus te ama, meu amado. Nós somos obras das mãos de Deus, Deus nos criou com as suas próprias mãos. Você já parou para pensar bem nisso? Que tipo de vida você está levando? Olha, Jesus veio em Lucas 19, 10 e diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que você havia perdido. Meu amado, se você ainda não encontrou com Cristo, você está perdido. Perdido como assim? Você não está na presença de Deus. Só Cristo pode trazer você, trazer de volta para Deus. Então, ele começa dizendo, porque Deus amou o mundo, Deus quis demonstrar o seu amor ao mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, um amor inexplicável. Porque deu seu Filho no jeito, ele deu tudo o que ele tinha. Jesus, ele abriu mão do trono. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele foi enviado aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho no jeito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Meu amado, enviou seu Filho ao mundo para que você pudesse crer. Crer em quê? Na morte dele, ali na cruz do Calvário, como substituição por você. É você que estaria ali para ser morto, para ser condenado. Ele morreu e tomou sobre si os nossos pecados. O pecado de... Seus pecados. Pensa bem nisso. O meu pecado foi sobre ele. Eu preciso crer nisso. Que Cristo morreu como substituição em meu lugar. Derramou seu precioso sangue. Você precisa entender isso. A sentença que estava sobre mim foi sobre ele. Eu creio nisso. A morte dele apaga os meus pecados. A morte dele é o pagamento exato da nossa condenação, da nossa sentença, que é estar longe de Deus, no inferno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho no diante, para que todo aquele que nele crie, então creia em Jesus como seu eterno Salvador. Unicamente nele. O sangue dele derramado na cruz é o suficiente para perdão dos seus pecados. Creia nisso. Creia no seu coração e confesse com a sua boca. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho no diante, para que todo aquele que nele crie não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça. Tenha consciência no seu coração que sem Cristo você está perdido. Ele é a única solução. Então, agora você entrega a sua vida para Ele. Arrepende dos seus pecados. Derrama-se diante dEle, quebrando-se diante dEle. E no momento você recebe o Espírito Santo de Deus. Você recebe a vida eterna. Você converte. Isso é um ato. Não é um processo. Você recebe o perdão de Deus. E começa a viver a vida eterna aqui. Eu gosto muito das palavras de Jesus em João 17, 3, que diz que a vida eterna é esta. Que conhece a ti com o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem viaste. Agora você começa a viver a vida eterna. A vida eterna começa onde? Aqui na Terra. Você vive na presença de Deus. Meu amor, é tão lindo quanto eu penso nisso. Você poder viver essa vida abundante. Você poder entender que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou o terceiro dia. Para nossa justificação. Aí de nós Jesus somente tivesse morrido. Mas Ele morreu e ressuscitou. Hoje Ele está vivo a destra de Deus. E intercede por nós. E um dia Ele voltará sobre as nuvens. E eu entendo que aí sim nós estaríamos para sempre com Ele. Na eternidade. Pense bem nisso em João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho um gênero. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o Danilo tanto. Que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz. No seu lugar. Pense bem nisso, meu amado. Receba a salvação em Cristo Jesus. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Enquanto você tem a oportunidade. Porque as oportunidades passam. Que Deus abençoe que neste Minutos com Deus você possa crescer espiritualmente. E talvez conhecer Deus se você ainda não conhece. Deixar orar pela sua vida. Pai bendito, em nome de Jesus. Abençoa cada pessoa que fera este vídeo. Fala ao coração de cada um, Pai. Assim como o Senhor falou no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Se gostar deste vídeo. Inscreva-se, tá? Compartilhe. Não esqueça de dar o seu joinha, tá? Pode comentar. Pode colocar seus pedidos de oração aí. Estarei lendo, tá bom? E orando por você. Deus abençoe. Pastor Danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas.